Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu acho que mais um vídeo é mais um vídeo pra vocês, mano, um vídeo novo, dessa vez estamos no Zula. Olha, vídeo novo de Zula, dessa vez estamos testando esse riflezinho novo aqui, que pra mim é novo, mas no jogo já é um pouquinho antigo no jogo. E vamos que vamos, cara, o nome do rifle é esse daqui que vocês estão vendo, HKG3. E eu coloquei uma mira laser nele e somente isso e essa esquizinha também. Nossa senhora, mano, o cara escondiu meu crânio. Então vamos que vamos, vamos testando esse rifle aqui, eu não joguei com ele nenhuma vez ainda. Então vamos ver o que dá, cara, já só pelo barulho do tiro dele, cara, parece, eu não sei, parece que o tiro dele não tem tanto dano assim, eu nem cheguei a olhar o dano. Já demos um red de chuvis ali na cabeça do cara, red de chuvis, como diz meu primeiro amigo Xereco Game. Mais um, olha, olha, mano, estamos cagando, hein, estamos cagando, hein, clã. Olha o cara ali, nossa. Mas mesmo com essa mira, tipo, não é uma mira boa, né, velho, a mira padrão da arma, a gente tá conseguindo dar uns red shorts e maroto. E vamos que vamos, galera, lembrando, cara, azulinha, jogo gratuito aí pra quem quiser jogar, cara. Só baixar o jogo, pegamos mais um, velho. Cara, essa arma lembrou muito uma arma que tinha no PB, velho, de matar dinossauro, mano. É uma, caralho, né, que não é uma arma tão boa, tá ligado, é uma arma bem zoada, velho, mas não sei se... Aqui ela tá matando mais, né, velho, aqui tá dando uns HS maroto, mas eu não sei se... Ah! Se ela é boa mesmo, cara, eu não, eu, na verdade, eu nunca vi ninguém jogando com essa arma, então eu acho que ela não é tão boa assim, né, cara. O que eu tô vendo muitos caras jogarem, é, os caras tão jogando muito de TAR 21, velho, a TAR 21, os caras tão jogando pra caramba com ela, então... Creio que a TAR tá muito roubada, velho. Mais um aqui, ó. Rajadeia no peito. O cara passou ali, ó. Cara, eu não sei jogar com essa mira, mano. Eu sou muito doente com essa mirinha, com essa mira padrão da arma, velho. Mais uma granadinha ali. Nossa senhora, tudo errado, velho. Dois caras nas minhas costas. Olha os caras de TAR ali, mano. Tô falando, ó. Os caras jogando de TAR boladamente, cara. Os caras tão jogando muito de TAR 21 e a M4 do Lá 68, né, cara. Aqui são as armas minhas OP, mano. Nossa, mano. Na cabeça do cara do HS, perg. Na cabeça do cara do HS, mano. Morre, capeta. Mais um aqui, ó. Ah, brincadeira, velho. Ah! O cara puxou a 10-10, velho. Tem que dar pistola também, mas eu tô muito burro. Eu sou muito burro, gente. Eu acho que assim, cara, tô muito burro. Vamos lá, cara. Vamos lá, galera. Primeiramente, cara. Essa arma, eu acho que não vale a pena comprar mesmo. Ela tem um dano muito pequeno, cara. Como vocês podem ver. Ela mata mais só se for HS, velho. E não é fácil dar HS com ela, mano. Ó. Meu Deus, mano. É, galera. Essa arma minha aqui tá dando ruim pra caralho, mano. Tá dando muito ruim, mano. Ó. Ela parece... Ela é... Parece que não é tão grande, tá ligado? Pra um rifle, cara. Mas ela é um rifle, ó. Mais um HS. Meu Deus, cara. Não, mano. Tá muito ruim. Tá muito horrível, velho. Eu vou tentar ficar positivo, mano. Vou tentar ficar positivo. Eu vou pôr aqui agora. Cara, essa arma aqui é zoada, mano. Não tô matando com ela mesmo, porque... Tô dando HS, velho. Porque ela não é boa, não, mano. Mais um aqui, ó. Os HS cagados também valem, né? Os HS cagadinhos também valem. Vou ficar na mais otágio do maloto aqui. O safado aqui, ó. O cara roubou, mano. Mais um aqui, ó. Nossa, quase que não mata, mano. Gastei quase a bala toda a arma, velho. Vou ficar aqui, galera. O cara vai ficar positivo. O cara vai ficar negativo, não, mano. Nossa. Olha se essa emida não acerta. Cara, velho. Ai. Com a mira laser eu não acerto um tiro no cara, velho. Que merda. Não vou por ali, não. Por ali tem uns caras mirados ali, mano. Vamos aqui, vamos. Vamos aqui, vamos, mano. Vamos arranjar no peito do Niga. Cara, essa arma é muito ruim, mano. Não, meu adversário é horrível, velho. Acho que é a pior arma do Zula, velho. Nossa, velho. Nossa senhora, velho. Tô comenta, velho. Ó, tô 10 de barra 10, galera. Tô positivo e não tô negativo, mano. Vou ficar positivo, hein. Nossa senhora, cara. Matei ainda, velho. Matei o cara depois de morto, velho. 11 e 11, galera. 11 e 11. 11 e 11 quase na extensa, mano. Nossa, velho. Quase me mata, velho. Vamos ver aqui. Cadê? Matei, hein. Tô positivo, hein. Tô positivo, hein. Mais um. Caraca, mano. O cara ficou com 12 de vida, velho. Ó os caras jogando quase que tava 21, mano. Os caras não tem alguém no lugar. Ai. O cara roubou. O cara não acerta além, mano. Ó. Não acerta o bagulho ali, velho. Só bate em cima, mano. Vou levar aqui, hein. Meu Deus do céu. Não acredito. Nossa senhora, mano. Vamos lá, galera. 14 barra 13 pra nós. Ainda estamos positivos. Estamos positivos ainda. Falta 10 kills pra acabar. Nossa. Tirei 20 de vida do cara, mano. Bora, bora, bora. Esse aqui é um. É um inimigo que tava aqui, mano. É um inimigo mesmo, velho. Fica na cara do seu time. Morre, mano. Pelo amor de Deus. Já vira atirando no prefire, mano. Tô nem aí. Falta 3 kills. 3 kills pra acabar. Meu Deus, meu Deus. Nossa, é a do tiro. Vai acabar, vai acabar. Ah, acabou, mano. Ficamos com 16 barracas. Tá bom, mas isso que barcaram todos. Porque essa arma... Fiquei a pior arma do Zula, velho. Cara, essa arma é bem zoada. Só mata se for HS mesmo, mano. Porque no peito é muito raramente. Você mata no peito. Que arma não tem dano. Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo, cara. Se gostou, já sabe. Deixe aquele seu like. Fortalece muito. Aquele seu like. Principalmente no vídeo de Zula, cara. Aquele seu likezinho ajuda bastante. Eu acho que hoje tem outro vídeo aí. Não sei. Pode ter vídeo de PB. Daqui a pouco. É nóis. Tamo junto. Então deixe seu like fortalecer. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.